Olá, sexto ano! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, o professor Humberto. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos dar estudo, a continuação de estudo dos gráficos. Na aula passada, nós vimos aí os gráficos de barra, horizontal e vertical. Hoje, nós vamos iniciar estudando o gráfico de barras duplas. Qual a diferença entre o gráfico de barra simples e o gráfico de barra dupla? Os gráficos de barras duplas são úteis para comparar dois ou mais valores de uma mesma categoria. Então, enquanto o gráfico de barra simples analisa um valor de uma categoria, o gráfico de barra duplas faz uma comparação entre dois ou mais valores de uma mesma categoria. Vejamos aqui dois exemplos. O primeiro, temperaturas máximas e mínimas, registrada em algumas capitais brasileiras no dia 11 de 6 de 2018. A fonte é o Instituto Nacional de Meteorologia e tem o site de acesso e o dia embaixo, a fonte do nosso gráfico. Nós temos aqui a temperatura e nós temos a cidade. Então, vamos lá. Em Curitiba, nós temos aqui a temperatura mínima representada pela coluna verde e a temperatura máxima representada pela coluna azul. Então, em Curitiba, a temperatura mínima registrada foi de 17,1 graus e a máxima 26,6. Em Florianópolis, a mínima 16,1, máxima 24,1 graus Celsius. Em Porto Alegre, a mínima 17,9, a máxima 29 graus. Em São Paulo, mínima 14,9, máxima 27,8. No Rio de Janeiro, mínima 16,6 e máxima de 29,8. A gente poderia até perguntar o seguinte, em quais das cidades, qual das cidades atingiu a maior temperatura, né? Então, nesse caso, nesse dia, a cidade que atingiu a maior temperatura foi o Rio de Janeiro, com 29,8 graus, né? E a menor temperatura? Menor temperatura, nesse caso, São Paulo, com 14,9 graus Celsius, tá bom? Então, vejam que o gráfico de barragem duplas serve para a gente fazer, principalmente, comparações de dois ou mais valores de uma mesma categoria, tá? Entre as capitais consideradas, qual teve a maior temperatura registrada e a menor? Já respondemos aí, né, turma? Aqui, nós temos mais um gráfico a respeito da necessidade estimada e quantidade de transplantes feitas no Brasil, tá? Nós temos aqui o órgão, a quantidade de transplantes, tá certo? Aqui, em lilás, transplantes feitos, em azul, necessidade estimada. Por exemplo, de pulmão, nós temos a necessidade de 1.649 transplantes, só foram feitos 112. Lembrando que isso aqui, pessoal, nós chamamos de legenda, tá bom? É quem descreve, aí, no caso, a cor de cada barra, tá? Transplantes de coração, nós temos a necessidade de 1.649 transplantes, foram feitos apenas 380. De fígado, 5.152 necessitados, foram feitos 2.109 transplantes. De rim, 12.365, foram feitas 5.929. E de córnea, né, que é o grande, aí, tem a maior necessidade, tá? 18.547 foram feitos 15.212, tá ok? De modo geral, a quantidade de transplantes feitos é maior ou menor do que a quantidade estimada. Observe que, de todos os órgãos, a necessidade é sempre maior do que a quantidade de transplantes feitos, não é? Então, tem muita gente, aí, ainda, esperando na fila de transplante, né? Veja como a gente pode, aí, chegar a conclusões observando os dados oferecidos, aí, nesse caso, um gráfico de barras duplas horizontal, tá bom? Vamos falar, também, sobre o gráfico de setores. Por que esse nome gráfico de setores, né? O gráfico de setores, ele é representado de forma total por uma circunferência, e os valores que nós queremos representar são pedaços dessa circunferência, a partir do centro. Acontece que cada pedacinho desse, como se fosse um pedaço de pizza, tanto é que o gráfico também é chamado de gráfico de pizza, né? Tem o formato de uma figura geométrica chamada de setor circular. Por isso, o gráfico recebe o nome de gráfico de setores. O nosso gráfico representa o percentual das cores dos carros novos vendidos na América do Sul em 2017, né? 38% dos carros foram vendidos na cor branca, né? Verde, aliás, outras cores, 3%, vermelho, 9%, cinza, 9%, preto, 10%, e 31% prata. Então, as duas cores que mais vendem são branco e prata, tá certo? Então, o gráfico de setores é usado geralmente para analisar a relação entre as partes e o todo. Observando aqui as grandes fatias, eu posso perceber o quanto elas representam do gráfico inteiro, tá certo? Aqui é a nossa fonte, né? E note que a cor branca foi predominante entre os carros novos vendidos na América do Sul em 2017, tá bom? Nós temos também o chamado pictograma, tá? O que são os pictogramas, né? Meios de comunicação, como jornais e revistas, costumam trazer gráficos ilustrados com imagens relacionadas ao contexto da pesquisa. Já é um gráfico mais ilustrativo, né? Ele já é mais relacionado à ideia que se quer transmitir. As figuras estão diretamente voltadas ao que nós estamos querendo apresentar, exatamente para torná-los mais atraentes ao leitor. Esse tipo de gráfico é chamado de pictograma ou gráfico pictórico. O pictograma, a seguir, apresenta a altura de alguns edifícios no Brasil. Parece um gráfico de coluna, tá bom? Mas aí o que é que foi feito? Foi colocado aí figuras para se representar a altura desses prédios. Na verdade, são os formatos reais ilustrativos dos prédios, tá? O Vila Serena, em Santa Catarina, tem 164 metros de altura. O Rio Sul Center, no Rio de Janeiro, 163. O Itália, em São Paulo, 165. E o Mirante do Vale, em São Paulo, 170 metros. Note que as alturas das imagens que representam os edifícios têm medidas proporcionais às informações reais. Então, como você representaria, por meio de um pictograma, o comprimento de alguma ponte, de algumas pontes no Brasil? Bom, eu daria a ideia de fazer o seguinte. Primeiro, não faria na vertical, faria na horizontal. E cada medição, cada comprimento, a gente colocaria como ilustração uma ponte. Ficaria bem bacana, ficaria bem ilustrativo. E esse é um exemplo de pictograma. Mas o mais importante desses gráficos são as informações que eles nos passam. Tá bom, turma? Então, essa foi a nossa aula. Deixo aqui um abraço para vocês. Dê uma olhadinha na nossa agenda. Tá? E até a próxima aula.